Olha quem acordou, peixe uau! Acabou de acontecer uma situação muito chata. Tô vindo falar aqui porque antes que, enfim, apareça vídeo cortado, viralizado aí, e eu tenho que me explicar e as pessoas criam teorias. A gente tava aqui, a Maria já tava dormindo, ela costuma dormir 6, 7 horas da noite, vai até outro dia. O nosso quarto é conjunto. Então, tocou na nossa porta, ouve na dela. Tocou na dela, ouve no nosso. Então, a gente tava aqui e começaram a tocar campainha, tipo, do nosso quarto. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E acordou a Maria Alice. E nisso eu fiquei muito estressada. Quem é mãe vai entender. Não sei que horas que a gente vai voltar a dormir agora, porque a Maria Alice tá nesse piquezão aqui que vocês tão vendo. E eu só queria descansar. Tô desde cedo trabalhando. E eu saí lá fora e eu conversei com eles. Falei, olha, gente, eu sei que eu sou famosa. Eu sei que vocês querem tirar foto comigo e eu vou tirar foto com vocês. Mas a questão é que eu acho que não seja o momento. 11 horas da noite, eu com o neném de 7 meses no quarto, tocar campainha assim, desse jeito. E é isso, galera. Óbvio que na hora que eu saí lá, eu saí tremendo com a Maria Alice no colo pra eles verem que eu não estava mentindo quando o fato foi ter acordado ela. Né, mamãe? Né, mamãe? Você tá perdendo o pinho toda hora. Você tá perdendo, mamãe? E é isso, gente. Agora estamos aqui com o neném acordado. No 220. Não sei que hora iremos dormir. Fiz foto com todo mundo. Fiz foto, tipo, tinha muita pessoa. Tinha umas 10 pessoas, eu acho. E é isso. A foto rolou. Mas não façam mais isso, por favor. Amãe. Falando, pessoal. Saúde. Então fala. Então é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau.